Eu quero falar pra você da loja virtual mercadonatural.com.br Tem a melhor seleção de produtos naturais com preço muito baixo e claro, a comodidade de você comprar e receber aí na sua casa. São mais de 10 mil itens, não importa onde você está, o Mercadão Natural vai até você, eles entregam pra todo o Brasil com muito carinho através dos correios, acesse agora mesmo mercadonatural.com.br Agora se quiser vir visitar, você vai ter a oportunidade de ver a maior seleção de produtos vendidos a granel. Dá só uma olhada, quantas opções, tudo fresquinho, com vantagem do preço baixo que só o granel tem. Tem leite de coco em pó, farinha de amêndoa, colagem hidrolisado e cranberry inteiro desidratado premium, só 4,70, 100 gramas. Lembrando que você encontra mais de 700 tipos de chás. Endereço, Alameda dos Inhambiquaras, 1413 em Moema, São Paulo, telefone 5042 1111. Tem amplo estacionamento e é gratuito, eles aceitam cartão de crédito, acima de 100 reais, pagamento em 3x sem juros e também aceitam vale alimentação, olha só que legal. Abre todos os dias, das 9 da manhã às 9 da noite, inclusive sábados, domingos e feriados. E tem também, claro, a loja virtual mercadonatural.com.br. Acesse agora, aproveita, vem!